Que fala que não toma nada A gente vai pro problema Que é Sabe quando a chave esquenta E fica fora do normal Vem a mini te atenta O corpo manda um sinal Pega um pouco d'água Disfaçando e diz que vai ali E numa golada Acorda quem pode dormir Brinco Tem malandro se achando o cara Mas na hora gato Tem que ter o incentivo Pra ajudar a funcionar Diz que quase acontece E se sente um bambambam Corre lá pra rua Pra contar a história de manhã Descobri o caô Você não briga sozinho A morena falou Que você só funciona de azulzinho Descobri o caô Você não briga sozinho A morena falou Que o Rogério é o rei lá do melzinho Tudo pra ele é azul O céu nublado fica azul A força dele tá no azul Ele só vai de azulzinho Tudo pra ele é azul O céu nublado fica azul A força dele tá no azul Chama o Tadela com o melzinho Sabe quando a chave esquenta E fica foda Tô normal Vem a mini Tia dentro O corpo manda um sinal Pega um copo d'água Disfaçando e diz que vai ali